Atenção Brasil, novidade chegando, atenção Brasil, novidade chegando, foi aprovado um novo auxílio, um novo público, principalmente público de baixa renda, terá direito. Ô Alex, novidade é boa? É maravilhosa, vou trazer as informações pra você, tá? Antes, deixa eu falar aqui sobre a questão dos empréstimos, né? Muita gente já tá recebendo aí links de que o empréstimo já tá valendo, empréstimo de seis mil reais, empréstimo de até vinte e mil reais e a informação que a gente traz pra vocês sobre esse empréstimo é que é mentira, hein? É fake news, não procede. Se por acaso você recebeu algum link oferecendo de que o auxílio do empréstimo do Bolsa Família já foi aprovado, é fake news, é mentira, é golpe. Fique atento, vários inscritos estão mandando pra gente aqui prints, que estão recebendo de links maliciosos, de criminosos, então não existe empréstimo do Bolsa Família que foi aprovado ainda, tá? Inclusive, o presidente Lula já tá aí na Europa, né? Já viajou eh na Suíça, depois vai pra Itália, o ministro Ayrton Dias também viajou, tá no Paraguai, deixa eu mostrar aqui essa informação pra você, ou seja, pessoal do Bolsa Família aguardando, né? Com tanta esperança e aí o presidente viajou, o ministro Ayrton Dias também e aí não tem nem previsão, tá? O Ayrton Dias participa de reunião do Mercosul na quarta-feira, dia doze de junho, participou nessa quarta-feira lá no Paraguai, o objetivo do encontro é discutir políticas, programas e estratégias voltadas para o desenvolvimento social e combate à pobreza, tá? E o ministro Ayrton Dias, ministro, e antecipação, ministro, cadê a antecipação que as pessoas estão procurando, ministro? As pessoas estão perguntando, cadê a antecipação do pagamento do Bolsa Família, né? Pois é, as cidades, porque muita gente tá dizendo o seguinte, Alex, eu já sei que vai ter antecipação dos pagamentos no Rio Grande do Sul, quatrocentos noventa e sete municípios. Agora, e quem mora, por exemplo, no Espírito Santo, quem mora na Bahia, quem mora no Rio Grande do Norte, quem mora no interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, vários municípios que estão aí enfrentando, quem mora no Acre, né? O Acre tá uma secura lá, né, gente? Não tá chovendo. E aí eu sempre faço questão de lembrar que o governo às vezes não anuncia e já antecipa os pagamentos pra vários municípios, aí depois de um, dois, três dias que tá pagando é que eles colocam a nota de que houve antecipação. Então, pode acontecer isso. Mais cidades terão os pagamentos antecipados? Eu acredito que sim, tá? Inclusive, o pagamento da segunda-feira, dia dezessete, pode ser antecipado pro sábado, dia quinze, ok? Então, quem tem o NIS 1, fique atento no sábado, passa o cartão, faça aí uma, uma, uma consulta no aplicativo já no sábado pra ver se o dinheiro já tá na conta. Se tiver, já faça aí a transação, a feira, enfim, ok? O Alex, as vagas também do programa Pé de Meia, nada ainda, né? O presidente Lula prometeu, mas não sancionou, ou seja, tá em déficit, né? Foi uma grande decepção. O presidente prometeu empréstimo, não saiu empréstimo até agora, prometeu as novas vagas, um milhão e duzentas mil novas vagas pro programa Pé de Meia pra novos estudantes, também não sancionou. A esperança agora é esperar ele chegar, cumprir toda a sua agenda na Europa, né? Pra ver aí se a sua equipe coloca prioridade, coloca total importância, como a gente tá aguardando sobre esses dois temas aqui. Préstimo do Bolsa Família e Pé de Meia, por enquanto, nada, tá? O Alex, o que é que tá acontecendo? Que novidade é essa? Olha, setecentos reais auxílio confirmado, novo valor na conta e agora já em junho, né? É isso, Alex? Pode já comemorar? Sim ou não? Olha no teu celular, no teu notebook, vários sites já estão falando sobre isso, setecentos reais de auxílio pra esse público aqui, ó. Senado aprova auxílio de setecentos reais pra alunos de graduação, Senado aprova bolsa de pelo menos setecentos reais pra alunos de baixa renda da graduação e aí vai vários sites falando sobre isso, tá gente? É o seguinte, a informação é a seguinte, você que tem estudante, você que tem filhos, presta atenção pra você entender do que se trata. O Senado aprova um auxílio de setecentos reais pra alunos de graduação, tá? O texto agora vai pra sanção do presidente, ou seja, vai ter que aguardar o presidente Lula chegar e aí esse novo auxílio de setecentos reais é focado, né? Pra permanência estudantil de estudantes de baixa renda. Então, o Senado aprovou na última terça-feira, dia onze de junho, o projeto de lei que cria a Política Nacional de Assistência Estudantil com o projeto de lei cinco mil trezentos noventa e cinco barra dois mil vinte e três será paga uma bolsa permanência de ao menos setecentos reais aos estudantes de graduação e trezentos reais aos alunos de ensino técnico que não recebam outros auxílios governamentais como moradia ou transporte. Agora, tá dependendo só do presidente chegar aí, né? De viagem e sancionar. O texto, inclusive, era antigo, foi apresentado em 2011, né? Pela então deputada e hoje senadora professora Dorinha Seabra, lá do Tocantins, e o objetivo central é garantir a permanência dos estudantes de baixa renda nas instituições federais de ensino superior e nas instituições de da rede federal de ensino profissional, científica e tecnológica até a conclusão dos respectivos cursos, setecentos reais para nível superior e trezentos reais para nível técnico. Representantes de entidades estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, UNE, acompanharam a votação no plenário do Senado. Então, como é que vai funcionar? Preste atenção, o projeto determina que a Política Nacional de Assistência Estudantil deve ser implementada de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino superior e das instituições da rede federal de educação profissional científica e tecnológica. Conforme o contexto, as universidades e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia receberão recursos da PNAES proporcionais, no mínimo, ao número de estudantes que se enquadram como beneficiários dentro da lei dos mil setecentos e onze do dia vinte e nove de agosto de dois mil e doze, admitidos em cada instituição. Apesar do projeto ser majoritariamente voltado às instituições federais, havendo disponibilidade orçamentária a PNAES poderá atender também por meio de convênios estudantis de mestrado e doutorado dessas instituições ou estudantes de instituições de ensino superior, públicas gratuitas e estados, municípios e também do Distrito Federal. Então, pelo projeto, a PNAES será articulada com outras políticas sociais da União, educação, especialmente as de transferência de renda e o Poder Executivo ficará autorizado a instituir e conceder o benefício permanência na educação superior a famílias de baixa renda, cadastradas no CAD único ou no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que tenham dependentes matriculados em cursos de graduação das instituições de ensino superior nos termos do regulamento. Você tem filho que cumpre essas regras, que estuda em escola federal, seja a nível superior ou nível técnico, então ele ou ela terá esse benefício. Ou seja, é uma novidade muito boa, vários sites já estão falando sobre isso, eu estava acompanhando, pensava até que ia demorar, já que é um projeto desde 2011, mas finalmente foi aprovado, agora só depende do presidente Lula sancionar. O Senado aprova um novo auxílio de R$ 700 para alunos e graduação, tá? Isso vai ser para todo o Brasil, ok? Então o público é esse aí, quem está no ensino superior e também ensino médio, ok, pessoal? Certo? Deixa eu falar aqui também sobre as listas que o governo confirmou, teve gente que estava bloqueada e nessas últimas 48 horas houve uma atualização no aplicativo e apareceu lá desbloqueio. Se você estava bloqueado, fez a consulta logo no início da atualização do aplicativo e estava aparecendo lá bloqueado, faça uma nova consulta, veja se você foi desbloqueado, tá? Eu já vi muitas escritas que estavam bloqueadas e nessas últimas 48 horas foram conferir e desbloqueio aconteceu, o desbloqueio aconteceu, ou seja, desbloqueio, eu já tinha falado que muitos beneficiários vão receber o desbloqueio junto com o retroativo, teve escrita nossa que ela estava bloqueada há cinco meses, vai receber agora em junho, o mês de junho mais os outros quatro meses que estavam bloqueados, ou seja, é uma grana boa, né? Se tiver acontecendo isso com você, estava bloqueado, né? Inclusive os unipessoais, é bom fazer uma consulta, se você conhece alguém que estava bloqueado, pega esse vídeo, manda para ele, manda para ele e avisa, ó, faça uma consulta nova no aplicativo porque foi desbloqueado, é uma nova lista que foi atualizada pelo Ministério do Bolsa Família. Inclusive, eu lembro, além do desbloqueio, do retroativo, tem regra de proteção, uma nova lista de regras de proteção, novas famílias vão voltar a receber o valor 100%, o valor integral, estavam recebendo a metade, fizeram atualização e houve uma nova atualização, tá? A questão do Vale Gás, faça uma consulta porque eu já fiquei sabendo que teve muita gente que entrou no Vale Gás agora no mês de junho, tá? Então faça uma consulta se você foi contemplado com o Vale Gás e comenta aqui, ok, pessoal? Tranquilo. O presidente Lula, infelizmente, decepcionou, né? Antes da viagem, vários parlamentares cobraram, eu estava aqui fazendo, a gente estava fazendo campanha para que o presidente Lula nos ouvisse no sentido de sancionar. Como a agenda do presidente é lotada, parece que não deu tempo, né? Não foi dada essa prioridade para liberar o empréstimo. Agora, vamos aguardar o presidente Lula chegar aí de viagem, né? Ele está na Suíça, depois vai para o dia certo o Encontro Mundial das Lideranças, lá na Itália e aí haja tempo. Quando ele voltar, aí a gente vai esperar o que é que vai acontecer, o que é que seus assessores vão colocar como prioridade para ele assinar, sancionar. Então, tem esse auxílio de setecentos reais que ele vai ter que assinar, tem o empréstimo do Bolsa Família de seis mil reais que ele vai ter que assinar, tem as novas vagas, o pé de meia, quando ele voltar, vai ter que assinar e a gente espera também a questão que haja aumento, né? Que haja também aí o debate sobre o início da inteligência artificial que o governo tanto vem falando. Pra quem não sabe, o governo quer usar a inteligência artificial pra acelerar o método de fazer as análises e descobrir irregularidades. Eu espero essa inteligência artificial que o governo use também pra ajudar as pessoas que estão bloqueadas, ou seja, acelerar as análises pra desbloquear as pessoas que estão bloqueadas. Tem muita gente que cumpre rigorosamente a todas as regras, mas por algum erro por parte do Ministério do Bolsa Família, estão bloqueadas a um, dois, três ou mais meses. Então, já que vão usar pra conferir irregularidades, procura também aí as pessoas que estão certinhas, que estão bloqueadas, tá? Tá sim de gente que tá aguardando só oportunidade de análise pra voltar, já que a data prévia não consegue dar tempo, né? A inteligência artificial, pra quem não sabe, o governo vai usar o método de quê? CNIS, dados do censo do IBGE, dados de todas as plataformas, INSS, CAGED, CNIS, enfim, usa todos esses dados e é repassado pra inteligência artificial. Na hora que a inteligência artificial pega o seu CPF ou pega o NIS, consegue fazer o cruzamento, processar as informações de forma bem rápida e dar o resultado. Então, isso é o que a gente espera que ajude as famílias que estão bloqueadas e voltem a receber, né? Através do desbloqueio, tá? Quem mora em Pernambuco, nada ainda, né? Teste terceiro, abono nataliano, R$ 150,00 a governadora não anunciou ainda. A seleção das mães que vão receber R$ 300,00 na segunda chamada estava previsto pro dia 5 de junho sair. Até agora, uma semana depois, nada. Ou seja, expectativa aumenta, mas estamos aguardando. Ok, pessoal? Certo? Pra quem não sabe, vai ter o pagamento já, né? Dia 24, pagamento aí dos estudantes do programa Pé de Meia. Agora, nesse mês de junho, terá aí os pagamentos do programa Pé de Meia, terceira parcela, tá? Se o seu filho, ele que recebeu no mês passado, mês de maio, agora a expectativa é essa. Olha no teu celular, olha no teu notebook. Essa aqui já é o calendário oficial, ó. Nascidos em janeiro ou fevereiro, já recebe dia 24 de junho R$ 200,00. Quem nasceu em março e abril, dia 25 de junho. Maio ou junho, 26 de junho. Julho ou agosto, 27 de junho. Nasceu em setembro ou outubro, recebe 28 de junho. Quem nasceu em novembro ou dezembro, recebe dia 1º de julho. Portanto, esse são, esse é o calendário do abono, esse é o calendário do abono do pagamento dos R$ 200,00 para os alunos do programa Pé de Meia. São 2 milhões e meio de estudantes, tá? Esse aí é o pagamento do Bolsa Família nesse mês, né? Segunda-feira, dia 17, NIS 1. Nesse caso, pode ser sim antecipado para o sábado, dia 15. NIS 2, dia 18, terça. Aí segue NIS 3, 19. NIS 4, dia 20. NIS 5, 21. NIS 6, 24 de junho. Segunda, quem tem o NIS 6, pega no sábado, dia 22. NIS 7, 25. NIS 8, 26. NIS 9, 27. Encerra com o NIS 0, dia 28 de junho. Tá pronto aí o calendário dos pagamentos desse mês de junho. Lembro mais uma vez, viu, gente? Continua as visitas, tá? Então, preste atenção, as visitas do programa Bolsa Família continua, hein? Vários escritos já me confirmaram que estão recebendo visitas aí dos agentes do CRAES, tá? Lembro mais uma vez, ó, atenção beneficiários do Bolsa Família, quem tem crianças de até 7 anos, mulheres na idade fértil de 14 a 44 anos, não perca seu benefício, atualize o peso e altura. Se você não atualizou, nesse semestre, vá às unidades de saúde até o dia 15 de junho. Como o dia 15 é no sábado, então vá até o dia 14, tá? Sexta-feira, leva a RG, cartão do SUS, caderneta de vacinação da criança, caderneta de gestante, cartão do Bolsa Família. Faça isso, tá? Quem recebeu a mensagem até o dia 28 de junho, aí já é diferente, o prazo é um pouco maior, ok? Então, lembro mais uma vez, as visitas que estão acontecendo, ó, a visita domiciliar, o pessoal do CRAES está indo aí com o crachá, carro avisivado da prefeitura, tá? E a visita está acontecendo com esse público, pessoas sozinhas, né? Os unipessoais, mães solteiras e famílias com filhos. Então, fique atento a isso aí. Certinho, pessoal? Tranquilo? Alex, palavra para hoje tem? Tem, né, gente? Todo dia, palavra para mim, palavra para você, palavra de Deus. Hoje, trazer aqui o que está no livro de Salmo, capítulo 37. Salmo, capítulo 37, ama essa palavra que diz, a partir do verso 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Descansa no Senhor e espera nele. Tem gente, infelizmente, a gente está esperando em homens, esperando em políticos, né? A palavra é bem clara sobre isso. O maldito homem que confia no outro. Nada de confiar em homens. Sua confiança deve ser plenamente em Deus. Nem no nosso coração a gente deve confiar. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. A nossa confiança, nem no sangue, nem no nosso coração, nem na nossa força, na força dos braços, pode acontecer. Quer confiar? Confie em Deus, porque ele garante. Deus é fiel, tá? Se você confiar no seu coração, o coração é enganoso, gente. Tenha muito cuidado com isso. Imagine homens, né? Imagine homens, tá? Confiança apenas em Deus e imagine bem. Deus está falando com muita gente aqui nesse momento, dizendo, volte para o meu caminho enquanto dá tempo, hein? Jesus Cristo está às portas. A qualquer momento as tormentas vão soar. Olha os últimos acontecimentos. Tantas tragédias, terremotos, tsunamis, fome, rumores de mais guerras, guerras. O que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? A tragédia que deixou mais de 150 mil famílias desabrigadas, desalojadas. É uma situação que os sites, os jornais, os rádios, né? As TVs estão falando todo dia, estão pregando. Olha, está acontecendo isso. É o princípio das dores, né? Jesus uma vez falou, quando começar isso, é o início, né? O princípio das dores. Ou seja, está próximo à volta de Cristo. Então, fique atento. Dê tempo a Deus, ore a Deus, peça perdão pelos seus pecados. Procure estar em comunhão e harmonia com o Senhor, tá? Queira Deus pela sua essência, pelo amor que Ele representa, libertação, Ele transforma, enfim. Ele é misericordioso, tá? Faz isso. Não queira Deus apenas pelo que Ele pode lhe oferecer de bênçãos. Queira Deus pelo que Ele é, pelo amor que Ele tem a nós, tá, gente? Tenha cuidado. Cuidado para não ser enganado. Tem muitos falsos profetas aí anunciando. Sirva a Deus que você vai enricar, vai comprar casa, carro, vai melhorar de vida. Não tem nada a ver. Isso aí é uma consequência. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça. E as demais coisas, sim, sonhos, projetos, as demais coisas, vos serão acrescentadas naturalmente, tá? Seja grato a Deus pela sua vida. A palavra é gratidão, confiança, tá? A nossa fortaleza é Deus. A nossa rocha é Deus. Confie sempre nele, porque Deus é fiel. Infelizmente, nós não somos fiéis. Mas Deus é fiel, nunca muda, tá? As suas misericórdias se renovam a cada dia. Eu lembro que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, a solução, uma nova esperança vem ao amanhecer. Fica com essa palavra. Deus te ama e não quer te perder. Amém? Volte-se para o caminho do Senhor enquanto dá tempo. Amém, amados? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Quem tem Deus tem tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica com essa palavra. Aliás, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Participa de algum grupo do WhatsApp. Pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ver essa palavra. Faz a tua parte, que a minha eu faço. Combinado? Você já deu joinha, já deu like aqui. Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o número inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, tá? Estou no Instagram, gente. Blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram. Também estou na rádio. Rádio Brasil FM. Rádio 12345.com. O link fica aqui destacado em azul. Programação linda. 24 horas. Até a próxima. A gente se encontra. Tchau, 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 pessoal. Façam a consulta no aplicativo, hein? Confira uma das cinco listas. Desbloqueio, retroativa, regras de proteção, vale gás e também fila de espera. Tem muita gente que está entrando agora nesse mês de junho, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.